Malta boa, está tudo bem com vocês? Ainda bem, porque comigo também estou um bocadinho fanhoso. Capaz de não ser a melhor altura, mas está-se aproximado à Vila Real. Segundo a prova do cantenado do Kia Picanto. Portanto, quem estiver a ver este vídeo hoje, vinha vai a tempo. Sábado e domingo há corridas. Sábado há uma corrida. Domingo há outra corrida. São duas corridas por fim de semana. Eu faço as duas porque sou o único piloto do carro. Mas, para quem tem dois pilotos por carro, cada piloto faz uma das corridas. É assim que se faz. E depois eu tenho o privilégio de deitar fora a classificação menos boa. Matado com o telefone. Muita gente perguntou-me Ah, então fala-nos o teu equipamento, quanto é que custa essas coisas todas. E eu hoje, como tenho que arrumar literalmente agora as coisas para mandar para a Vila Real, porque já vou explicar porque as coisas não vão comigo, em vez de fazermos um unboxing, fazermos um boxing? É quase ou menos assim. O meu carrinho não está matriculado para poder circular na estrada. É que era o meu sonho, com esta série, o carro ir a circular. Eu vou lá toda a tracha, toda a tralha, comigo. Não temos carro, não temos coisa. E mais ainda, há verificações técnicas na quinta-feira, pelo que eu só vou conseguir sexta-feira para cima, de maneiras que eu vou ter que mandar todo o meu equipamento juntamente com o carro hoje, agora, quarta-feira. E, assim sendo, o que acontece é que vão ter que fazer as verificações técnicas do meu material por mim, amanhã, que eu vou poder correr na sexta, quando eu chegar, amanhãzinha, depois de ter acordado às 5 da manhã. É assim que vai acontecer. Eu, a dar desta altura, eu não tenho o capacete comigo. Eu vou buscá-lo agora, porque o capacete está a pintar o Hugo Almeida Designs, ou Design, não sei bem. Eu vou deixar o link aí da página dele, para fazer um estando de trabalho. Eu ainda não vi um capacete. Vi fotografias de como é que está a ficar, mas não vi como é que ficou. O design foi feito pelo meu seguidor, o Daniel, um grande abraço também a ele. E depois o Hugo pegou nesse design e deu-lhe ali uns toquezinhos um bocinho mais criativos. Improvisou. Serviu aquilo como base e depois improvisou. Eu vou usar, pá, é assim, isto é tipo o equipamento mais básico que existe, eu não fui para a alta gama de equipamentos. Portanto, o pessoal me perguntou quanto é que pode custar o equipamento completo piloto. Isto é só uma guia de algum material que eu comprei. Eu vou usar como referência a loja de KF Limitada, que é uma loja que acho que é no Porto, ou no Norte, não sei bem. Eu mando vir tudo pela net, portanto eu não chego a ver a loja física. Mas serve de base, para perceber os preços. Poderá haver preços maiores, piores, marcas um bocinho mais caras, marcas um bocinho mais baratas. Eu tentei sempre comprar, tipo, a gama de entrada, mas que servisse minimamente. E foi isso que eu fiz. Todo este equipamento tem que ter a homologação da FIA. Essas homologações, entre outras coisas, têm que certificar-se que a maior parte deste equipamento é à prova de fogo. Porque se uma pessoa ficar presa dentro do carro, e o carro num acidente, incendiar-se, ou o que é que seja, o país tem que resistir. Vocês têm que vir de lá, mais ou menos inteiros. Começando pelo capacete, que é o principal. Eu não tenho aqui o capacete, porque, enfim, ainda não fui buscar. O capacete custa, é aquele que eu comprei, que é um Stihl, em média, custa entre 600 a 800 euros, depende dos sítios. Eu consegui com um desconto, um desconto interessante, ficou-me bem de 400 e tal, mas pronto, o preço de referência é para aí 600 e pouco. Depois, temos a pintura do capacete, que é uma cena que pode custar entre 350 a 500 euros. Essencialmente, é o custo de um capacete. Portanto, vocês, para ter um capacete de personalidade, são duas vezes o capacete. Depois, outra coisa. Sistema de segurança, ANS, que, no fundo, é um sistema que, por acaso, é um bocado limitativo. A segurança é fundamental. Portanto, no fundo, isto serve para pôr aqui assim, aqui atrás, e estas fitinhas, prendem no capacete, e fazem com que, em caso de embate, ou de impacto frontal, a nossa cabeça não vá muito para a frente, e não tínhamos, assim, lesões graves na coluna. Portanto, estes ganchinhos, prendem aqui no capacete, e a nossa cabeça, não vai mais do que estes ganchinhos permitem. Os chintos correm aqui do carro, portanto, eles entram por aqui, e no fundo, é esta base aqui, que faz a alavanca suficiente, para o capacete, não ir mais para a frente. Há quem diga, que isto também é perigoso, porque faz aqui, um esforço brutal, aqui nas costelas, e às vezes, um embate, partem-se as costelas, à pala do Andes, e, em vez de fazer mal à coluna, faz mal às costelas. Esta brincadeira aqui, custa, em média, 300€. Depois, ainda dentro do tema do capacete, temos outra coisa, que é, bala clava. Uma simples touca destas, esta por acaso é da Sparco, manda-nos aqui, assim, a brincar, uns 40€. Portanto, 40€ só de uma bala clava, que, no fundo, é, tem que ir às homologações todas, tem que ser, à prova de fogo, e, portanto, é para deixar o mínimo, o mínimo, de pele, exposta, no caso, de haver um fogo. Vou fazer o boxing, para dentro, aqui da mala. Em adentro do tema antifogo, temos um pijama, que vestimos também, por baixo do fato, que é composto por, uma camisola, que também tem, uma aluguação, alguns, está aqui, tem uma aluguação, portanto, tem uma roupita, uma camisola, a respectiva calcinha do pijama, também, esta brincadeira aqui, 150€. Também tem meias, claro que tem meias. Olha a meinha, a meinha também é antifogo, também tem, a aluguação, tem tudo. Portanto, ficamos com as unhas, impecáveis, em caso, em cênico. Só as meias, que o nosso avó podia ter feito, perfeitamente, 35€. Depois, um sapatinho. Temos sapatinho. Eu comprei, uns sapatinhos, da OMP. Essencialmente, tem aqui uma proteçãozita, dos tornozelos. Tem, restos, de, borrachas agarradas. Tem uma sola, muito fininha, e muito maleável, que é para a gente ter, sensibilidade máxima, nos pedais. Uma brincadeira destas, custa, já, à volta, de, 120€, mais ou menos. Foi o preço que eu consegui, das coisas mais caras, até. Pensei que fosse muito mais caro. Portanto, a Kia, ofereceu-nos, um fato. Este fato da Sparkle, tinha tudo para custar, para aí, sensivelmente, 300€, e, até bem personalizado, e tudo. Olha aqui, esta categoria. Bem personalizado, com o nosso nome. Portanto, foi aquilo que, a gente poupou, em ser oferta da Kia, porque, senão, era mais uma despesa. Felizmente, a Kia, e a CRM, são uns fixos, e ofereceram-nos, o kit, de competição, que tem o fato incluído. O que é que falta ainda? Luvas. Ora bem, eu comprei umas luvas, também na KF, e da Sabelt, que são muito fixos, por acaso, e, não tinha sido as que eu tinha escolhido originalmente, eu tinha escolhido umas mais baratas, mas que não havia em stock. E, portanto, a malta da KF, que são uns, aparentemente, uns brutais, são muito fixos, os senhores lá, eu não os conheço, e eles não estão a paticionar o vídeo, portanto, posso falar, normalmente, sobre isso, não estou aqui a enganar nada, mas, como não tinham as que eu queria, as que eu tinha comprado, no site, em stock, eles fizeram uma upgrade, para estas, totalmente gratuitas, portanto, enviaram-me estas, ao preço, das outras mais baratas, que eu tinha comprado. Ainda assim, não deixavam, das outras de custar, mais ou menos, 130 euros. Vai buscar. Agora, buscar o capacete, mas é preciso buscar o capacete. Todo este bolo, de coisas, entre as coisas que foram oferecidas, entre as coisas que não foram oferecidas, isto tudo, vale, mais ou menos, 2 mil euros. Só 2 mil euros, gasta-se, nisto. E eu não sentámos no carro, não preparámos o carro, não pagámos as ciências esportivas, não pagámos inscrições nas provas, deslocações, gasolinas, manutenções, pneus, de nada. 2 mil euros, já estão aqui. Agora vamos buscar, vamos buscar o capacete. Vamos buscar o capacete. Já fui buscar o capacete. Eu tenho que partilhar com vocês, porque é tão lindo. Tão lindo. O Hugo fez um trabalho brilhante. Está tão bom. Estou tão contente. É lindo. Vou-vos só mostrar assim, muito leve o que é que ele fez aqui. Tem imensas coisinhas assim, de pequenos detalhes da internet. Temos aqui o nosso nome. Temos carro online. Temos o símbolo do carro online, que é o principal, que está incluído aqui, com o sítio onde roda a viseira. Portanto, neste pivô. Portanto, aproveitei esse centro. Opa, e fica muita gilha. Tem estes gráficos todos aqui para trás, depois que termina aqui com o símbolo do YouTube. Aqui, H-Designer, que é a página do Hugo. Opa, tem imensas coisas. Vocês veem? Estes sombrinhas que há aqui, assim, que só se vê com alguns reflexos. Opa, está tão giro. Aqui em cima, temos assim as redes neuroinformáticas da Interweb, que acho que fica giro. Opa, e depois aqui atrás acendei o nome da minha filhota, que acho que fica giro. Ela vai-se lembrar. O Hugo fez um trabalho em tempo recorde. Eu não me consigo cansar de elogiar o trabalho dele, que ficou muito bom. Ficou muito bom. E parabéns também ao Daniel, que me ajudou aqui com o design do capacete e que ficou altamente. Alterámos-lhe um bocadinho o design do capacete, porque não era bem assim que ele tinha feito, mas que havia aqui umas linhas naturais do capacete, alguns relevos, assim, à volta, que o Hugo, depois, acabou por usar para mudar um bocadinho as linhas e o capacete seguir as linhas mais naturais. O Hugo faz isto como hobby também. Olha, personaliza bicicletas, quadros de bicicletas, faz pinturas personalizadas. Mas pronto, isto é só um dos trabalhos que ele faz e quem quiser, eu vou deixar aí porque realmente... Opa, estou tão contente. Portanto, malta, vemos em Vila Real, estejam lá. Vai estar um calor diabólico. Portanto, conto com o vosso apoio. Opa, há redes sociais, há o Instagram, há o Facebook, há essas coisas todas e agora vou arrumar isto tudo para despachar isto com a CRM para eles mandarem o meu carro para cima. Vemos em Vila Real. Grande abraço, malta. Fui! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto